Foi tão lindo Aquele baile Mas essa noite eu só cantei pra você Sentir teus olhos, teus olhos Por isso eu fui feliz Mas de repente Você fugiu depois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra me encontrar Foi em vão E eu fiquei só mais uma vez Shalalala 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 Eu não lhe avisei Pra todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver aqui na rádio Se eu me entendo, eu juro que não sei Depois eu diga Eu não lhe avisei Eu não lhe avisei Eu não lhe avisei Eu não lhe avisei Olum, 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 olum